Gente, hoje eu vim aqui gravar meu depoimento, gostaria muito de falar sobre um assunto com vocês chamado ejaculação precoce, que a gente sabe que é um tabu muito grande entre os homens, e nisso eu queria falar sobre dois produtos pra vocês também. Tô aqui pra contar toda a verdade que eu achei, como que foi que a gente conseguiu adquirir, enfim, vim aqui falar toda a verdade deles pra vocês. Bom, como eu falei no começo do vídeo, né, queria... queria não. Nós sabemos, né, na verdade, que esse assunto, ejaculação precoce, tamanho de pênis, é uma coisa que os homens, eles não são muito de conversar. E a gente sabe que no relacionamento é normal isso acontecer, né, os dois parceiros nem sempre um vai acabar satisfazendo o outro, e a gente sabe que com isso tem tratamento, né. E no meu namoro, né, no meu relacionamento, não foi diferente. É... acredito também que seja por conta da rotina do dia a dia, gente, que não é fácil, você tem que trabalhar, você tem que cuidar de casa, cuidar de filho, e ainda ter um tempo pra poder estudar, né. Então as coisas entre eu e meu parceiro, é... eu percebi que elas começaram a mudar bastante. O primeiro ponto foi, eu percebi que na hora da relação sexual, a ejaculação dele estava muito rápida. A líbido dele reduziu muito. Então aquilo estava me incomodando demais, só que eu não sabia como chegar nele e falar sobre isso, né. Porque querendo ou não, é um assunto, como eu falei pra vocês no começo do vídeo. Os homens, eles não gostam de falar sobre isso, né, pra eles... a mulher está se fazendo, ele está tudo ótimo. A gente sabe que não é assim, né, gente. Então o relacionamento, os dois têm que se satisfazer, tem que estar bom pros dois, não só pra um. E então teve um dia que eu peguei, sentei com esse meu namorado, conversei com ele e falei, olha, não tá legal, a gente precisa ver alguma forma de você melhorar, ver se tem um tratamento, tomar alguma coisa pra mudar. E ele sempre com aquele papo, né, gente. Parece que isso é de lei. Todo homem é, não, eu vou mudar, eu vou melhorar, você vai ver. Eu falei pra ele, não, tudo bem, tipo, fica tranquilo. Eu sei que tem tratamento pra isso e a gente pode fazer. Até que chega um dia, gente, quem está abençoada, eu cheguei em casa, eu fazendo janta, cansada. Ele chega em casa e fala, amor, olha o que eu comprei. Aí chega pra mim com um produto chamado Tadal Power. Falou que conversou com um menino na firma dele e esse menino também estava passando pelo mesmo problema e falou que estava usando e era muito bom. Só rasgo elogios. Eu fiquei com o pezinho atrás, né, porque eu falei, gente, será? Será que é tudo isso mesmo? Ok. Aí ele começou a usar. Gente, era incomprimido, né, uma cartela de comprimido. Ele não ficou usando nem um mês. Não deu nem um mês, eu já falei, não, para, você não vai usar mais isso, esquece. Vamos atrás do médico, vamos fazer um tratamento de verdade. Por que que eu tô falando isso pra vocês, gente? Esse produto, ele é péssimo, tá? Meu namorado teve muito efeito colateral, ele passava mal, o coração disparava, toando frio. Tem um dia que eu falei, pronto, você não vai desmaiar aqui dentro de casa. Vai desmaiar comigo, vou fazer o quê? Quem vai conseguir me socorrer? Então, assim, não recomendo. É muito ruim, muito ruim mesmo. E aí eu falei, não, chega, esquece, assim. Não cumpri nada que promete. Pelo contrário, percebi que meu namorado piorou. As coisas se esperam mais ainda. Eu falei, não, não, não quero que você vá parar de usar esse medicamento agora, esse produto agora. Parou de usar. Fomos o médico, né? Passamos com a doutora Patrícia. E aí eu fui com ele pra ele sentir um pouquinho mais a vontade, que ele tinha vergonha de sozinho. Sentamos lá e disse pra ela, olha, a gente precisa, né? Infelizmente, ele tá passando por essa fase. A gente gostaria de estar fazendo um tratamento. Queria que você me indicasse alguma coisa que seja 100% natural e que não tenha efeito colateral. Porque ele estava usando o medicamento que uma pessoa da firma dele, um amigo, indicou. Infelizmente, é péssimo, assim. Aí ela pegou e falou, olha, tem um muito bom, 100% natural pra vocês, assim, vocês vão gostar muito. E todos os meus pacientes estão usando, assim, e eles estão gostando muito, tem muito feedback positivo. E aí ela falou pra mim, você não vai encontrar em farmácia, mercado livre, nem nada, só no site oficial do fabricante. Então até, gente, pra poder facilitar pra vocês o site oficial, eu vou estar deixando aqui embaixo. Tá bom? Que vai ajudar muito, eu tenho certeza disso. Ela falou, se você for vindo na farmácia, não compra porque não é original, tá? É falsificado, então tomem muito cuidado com isso. E ela falou, vocês estão fazendo o tratamento completo de seis meses. Lá pro quarto mês, vocês retornam aqui e vocês falam pra mim o que vocês estão achando. Aí, fiquei meio assim, falei, não, é isso lá, né? Porque se a doutora tá falando, tem que confiar. Aí, comprando o tratamento completo, né? Chegou super rápido aqui em casa, gente. Eu gostei muito por isso, porque chegou com menos de oito dias. Eu cheguei muito, muito rápido mesmo. E aí, começamos a usar. No começo, assim, primeiro mês, a gente foi vendo uma diferença. Segundo mês, as coisas foram melhorando. A gente tá indo pro quarto mês. Gente, eu falo pra vocês. Do segundo mês pro terceiro, nossa. Olha, meninas, vocês vão amar. O parceiro de vocês vai amar. Gente, 100% natural, reconhecido pela Anvisa, tá? O meu namorado, vou falar pra vocês, as ereções estão durando muito mais. A gente até percebeu um crescimento no pênis. Ele também ajuda muito com isso, tá? Pra você homem que sofre com isso, é ideal. Você sente mais potente na cama. A líbido dele melhorou muito, muito assim, 100%. Gente, a líbido dele, que ele tinha antes, melhorou muito mais ainda. Então, assim, é um produto que, ó, 100% eu recomendo. Ele também, ele até passou pra alguns outros amigos da firma que estão usando. E as namoradas, tá? Vieram me mandar mensagem. Amiga, nossa, é muito bom mesmo. Eu não aguento, meu namorado, ele tá demais. Eu não tô mais aguentando. Mulher que não sei o quê. Então, assim, só comentários positivos. Ele realmente é muito bom. E é muito facinho, gente. É só você pindar 20 gotas. Alguma coisa que você vai tomar, tipo, um pouquinho antes, né? Do lado sexual. Que vocês vão ver a diferença, assim, gritante. Meninas, homens, eu sei que vocês vão amar, gente. Compre, assim. Meu namorado até falou. A gente vai terminar esse tratamento, mas eu vou comprar mais. Porque eu vou continuar usando de tão bom que é. E melhorou, assim, 100% a nossa vida sexual. Tá daqui pra melhor. E eu tenho certeza que vai também melhorar muito pra vocês, meninas e homens. Então, assim, comprem, gente. Não tenham vergonha. Porque tem tratamento. Dá pra mudar. Dá pra melhorar pra 100%. Se caso vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar deixando aqui nos comentários. E se for possível também, deixa aquele like que ajuda muito, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!